O enfermeiro que esteve no local onde aconteceu o acidente, ele está falando de onde, por favor? De qual cidade? O Imar Rocha, boa tarde! Boa tarde! Você fala de onde, precisamente, Imar? De Eliseu Martins, é de Eliseu Martins. De Eliseu Martins, o Imar, obrigado pela sua atenção. Você esteve no local do acidente, o Imar? Eu estive bem próximo, porque o local é de difícil acesso. Certo. Mas, quando a gente chegou na comunidade, lá, os moradores já tinham deslocado para o local do acidente, porque eles viram que o avião passou com dificuldade, fazendo um barulho bem grande, né? Aí, logo, caiu. Você sabe informar se esse avião, se há confirmação, se ele chocou-se com alguma serra, se houve algum impacto? Não, não. Ele caiu antes da serra, ele não bateu em nada. Ele não bateu em nada. Ele passou com dificuldades, já, e a população já pôde notar, já vinha perdendo altitude, é isso, né? Isso, isso mesmo. Então, o que podemos dizer é que o acidente aconteceu, é um fato. Aconteceu, é um fato. E os moradores chegaram até o local, aonde o avião caiu, né? Certo. Tem três corpos carbonizados, que o avião pegou fogo. O avião pegou fogo? Pegou fogo. Três corpos carbonizados, é o que a população conseguiu identificar no local. Identificar. E eles dizem que são três corpos de homens. São pessoas, são homens, os três. Três corpos de homens. Nós podemos presumir, nós podemos presumir... Isso. De uma forma que, sei lá, meu Deus, não sei nem o que dizer. Podemos presumir que seja o piloto e os dois passageiros, no caso, o conselheiro Xavier Neto e o, no caso, o auditor. Portanto, se são três corpos identificados até aqui, podemos presumir de que não havia copiloto nessa aeronave. Pelo menos uma presunção, não é? Não é, viu, Marque? Bom, você é enfermeiro aí em Eliseu Martins? Sou, sim. Como é que está a cidade, o clima na cidade? Está bastante movimentado. Tem bastante gente deslocando para o local do acidente. Muita gente mesmo está bem movimentada. O assunto que corre aqui no momento na cidade é isso. Quantos quilômetros aí de Eliseu Martins, exatamente, da área urbana para o local do acidente? Dá mais ou menos trinta e oito quilômetros. Trinta e dois? Trinta e oito quilômetros. Trinta e oito quilômetros. Quer dizer, não é tão distante assim, né? Não, não. E fica entre Eliseu Martins e Canavieira, é isso? Eliseu Martins e Canavieira. E Canavieira. Estava chovendo hoje pela manhã aí nesta região, viu, Marque? Choveu, choveu. Choveu na região. Tem chovido muito ultimamente aí? Tem, tem chovido bastante. Esse mês de março e fevereiro choveu bastante. Então você acredita também que, quer dizer, essa estação chuvosa, esse período chuvoso, pode de alguma forma também ter comprometido, pode ter comprometido o visual, não é? É, pode, porque hoje choveu lá na região. Inclusive a população, a gente teve lá e eles disseram que o avião, ele ficou sobrevoando ou se estivesse procurando algum local para ele pousar. Pousar. E aí confirma-se aquilo que você falou agora há pouco, de que a população verificou que eles estavam em dificuldades, não é isso? Isso, em dificuldades. Estava com um barulho bastante grande que eles podiam perceber. E dava para se imaginar que eles estavam tentando encontrar um local para pousar de forma emergencial. Justamente. Tá, viu, Marcos? Agradecemos muito a sua participação aí de Eliseu Martins, as informações com relação a isso. Se você puder continuar informando a nossa produção, a equipe de jornalismo, nós vamos ficar muito grátis a você. Muito obrigado pela sua atenção. Tudo bem. Tá ok, obrigado. Um abraço.